É uma programação que vai desde os 3, 4 anos até os 17, 18 anos, cobrindo todas as faixas etárias entre estas duas balizas etárias. E é uma programação muito diversificada. A ideia é mostrar longas e curtas metragens de géneros como o documentário, a animação, o cinema de ficção. E existe a ambição que o festival mostre aquilo que habitualmente as crianças e os jovens não podem ver quando ligam a televisão ou quando vão ao cinema comercial. É uma oferta de natureza, se quisermos, mais original, mais inovadora em termos de linguagem cinematográfica. Os próprios temas dos filmes, por vezes, trabalham questões que não estão tão representadas na oferta de natureza mais mainstream. Quase toda a programação do festival é inédita em sala em Portugal. E, portanto, a ideia é terem aqui a sua primeira apresentação nacional, o melhor da produção contemporânea para crianças e jovens. Trata-se de um momento de um festival que tem que ter atenção que aquilo que propõe a crianças com 4, 5 anos de idade não pode ser o mesmo que um jovem de 17 anos ou 16. E, portanto, tentamos adequar quer as propostas temáticas, quer as questões de linguagem cinematográfica àquilo que são os seus públicos-alvo. É que as crianças saiam daqui enriquecidas daquilo que é a sua vontade de ver cinema, a sua capacidade de ler também de forma crítica aquilo que são as propostas de filmes deste festival. Piscinas, ateliês, à volta dos temas e das formas dos filmes, em que os jovens espectadores são convidados também a desenvolver algumas atividades que têm a ver com técnicas de cinema. E isso acontece este ano de forma muito forte. As oficinas também são este ano complementadas com uma exposição dedicada à técnicas de cinema de animação, também a um debate que vai acontecer relacionado com o tema da identidade de género na infância. E, portanto, é uma programação paralela, mas tão importante como a programação de cinema em sala. Os palcos principais do festival são, novamente, o Teatro Rivali, o Teatro, o Cine de Maternidade e a Biblioteca Municipal Almeida Garret. É nestes três passos que o festival acontece. No ano passado apresentou-se uma edição piloto, uma primeira edição, uma edição teste. Os resultados foram muitíssimo interessantes. Antes de começar o festival temos já mais público garantido do que na edição, na primeira edição. Estamos muito satisfeitos com este projeto e que ele faz sentido no Porto. É um projeto que se cruza de uma forma íntima com a missão dos nossos espaços municipais, com estes dois, com o Teatro Municipal e a Biblioteca. E, principalmente, por ser um projeto que propõe o conhecimento do cinema, mas, muito mais importante do que isso, propõe o pensamento sobre o cinema. Legenda Adriana Zanotto